Pessoal, vocês vão ver aqui a gente trocando uma bobina, tá? De um Corsa. Qual que é o ano? 2000. Ano 2000. O que aconteceu com essa bobina? Foi feita uma manutenção preventiva, vela e cabo. Só que como trabalhou com a vela muito ruim, vela incorreta pro carro, enfraqueceu a bobina. Então, o carro rodou aí dois dias com a vela e cabo de vela novo. Aconteceu isso aí na bobina. Explodiu a bobina. Explodiu a bobina. Abriu. Por que causa isso aí? Trabalhou com vela ruim? Quando para aqui, tá beleza. Quando explode a bobina e queima, tá bom. Se não queima aqui, queima a central do carro. Que aí ele dá retorno nesse chicote aqui, ó. A faísca, em vez de sair aqui, ela sai aqui e dá retorno pra central. Aí queima a central. Aí é pior. Aí sai mais caro depois. Vai dar até que... Agora aqui nós vamos só tirar a vela aqui, só dar uma conferidinha. Então é isso. Vou mostrar pra você. Pôr outra no lugar. Pôr outra no lugar, vou mostrar. Tá pronto, tá embora. Serviço rápido, né meu bem? Sim. Vou dar uma pausa, tá bem? Na hora que você for trocar, nós... Você vai querer gravar, mostrar aí, pra ver os casos velos? Ou não? Não, não é que tá normal. Porque aí já tá quase solto. Vai fora do lugar, vê? Vê se tem bico que tá dando excesso de combustível. Aí você faz assim, vela branquinha. Tá branquinha. Vamos ver se as quatro estão iguais. Apesar que andou pouco, né? Mas não andou muito tempo, né? Andou, mas já fez uma viagemzinha, né? Tá dando um pouquinho de carbonização, mas ele queima um pouquinho de óleo, esse carro. Ele queima um pouquinho de óleo? Ou seja, dá água de válvula. Aí... Aí vai dar uma presejadinha mesmo. Tudo ok. Tudo branquinho. Tudo branquinho. Então as velas tá tudo ok. Vou dar pausa que eu vou mostrar pra você trocar na bobina. Eu acho tão bonitinha essas chaves pequenas, assim. Pequenininhas. Tem uma chave dessas dentro do carro. Essa tá bem pequenininha. Aquela é miniatura, né? Miniatura, né? Será que aquela chave é de algum? Com certeza é algum tipo de manutenção. É, eu acho que foi isso. Precisão. Chave de mais precisão, né? É. Olha o cheiro de queimada. Então, eu tô sentindo. Carbonização. A pretinha sempre usou o nosso... Sempre usou o nosso áudio. Pretinha! Agora sim. Então, eu tô sentindo. Deu! 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 Bom pessoal, é isso aí né, espero que vocês tenham gostado, com um serviço rápido aí, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser!